Tua imagem desperta a fé em todo o mundo Desde o mais importante dos homens ao vagabundo Com teus braços de mãe protegei nossas crianças Que nasceram pra dar ao Brasil mais esperança As mansões e os casébris, Santa Maria Tua bênção recebem pela fé no milagre do amor Protegei com teu manto, Santa Maria O Brasil que te adora, ó Santa Maria Eu pensei que as horas de dor te dão promessas E que é no verdadeiro amor que a fé começa O meu povo eu junto as mãos, Nossa Senhora E meu canto se faz oração em Tua glória As mansões e os casébris, Santa Maria Tua bênção recebem pela fé no milagre do amor Protegei com teu manto, Santa Maria O Brasil que te adora, ó Santa Maria O Brasil que te adora, ó Santa Maria As mansões e os casébris, Santa Maria Tua bênção recebem pela fé no milagre do amor Tua bênção recebem pela fé no milagre do amor Tua bênção recebem pela fé no milagre do amor Protegei com teu manto, Santa Maria O Brasil que te adora, ó 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 Santa Maria